Mão, mas , só piranha Mão, mas , só piranha Toma, toma, toma Saca, gibira Joga raba, vai novinha, vem safada Joga, joga, joga raba Vai novinha, vem danada Desce, desce, desce é a raba Sobe a raba, desce a raba, desce a raba Cara de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na raba Vem, vem, dá nada, toma, toma, toma D, 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 K, I, once, L, 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 brabo da puttaria E o raffo Mamãs, 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 mamãs só piram Joga a raba, vai novinha, vem safado Joga, joga, joga a raba, vai novinha, vem danado Desce, desce, desce a raba, sobe a raba Cara de princesinha, roupa de mandraka, cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, danada, toma, toma, na raba Vem, vem, danada, toma, toma, toma Vem, vem, danada, toma, 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 toma